O avião da minha voz não pega pinto Também o mão de filão não joga a peteca O avião da minha enxada não tem divisa As meninas dos meus olhos não tem boneca A bala do meu revólver não tem açúcar No cano da carabina não vai torreira A porca do parafuso nunca deu criar A casa do João de Balo não tem goteira Os quatro reis do baralho não tem castelo A língua da fechadura não faz fofoca Pra fazer esse pagode não foi brinquedo Eu me virei do avesso e não sou pipoca